Fala aí galera, beleza? O SpyGamer na área, galera, trazendo pra vocês um comboio aqui na TS Multiplayer. Estou aqui com o Elyton e o Zika. Mano doido aí? Oi, fala galera, beleza? Quem tem mais aí? Satanaiz aqui? O Zika. Satanaiz 3? Sim? O Zika que sofre bullying. Corta o dedo pra participar do teletón. Vambora. Isso aí. Vambora. Pode tocar? Pode. Então galera, nós estamos indo pra... Pra... Pra Félix Tom. É, isso aí. Félix Tom. E... Tom, 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 Tom. O Zika é o afobado aqui, que ele vai capotar umas par de vezes. Até da luz. Toquilhão. Ó, se tiver muito rápido, vocês avisam aí, mano. Beleza, eu não dou com carga pra Félix Tom, não. Tô pra outra cidade. Tá acelerando. A mãe é doente mesmo, hein? Acelera essa birosca aí, Zika. Não passa de 20, senão você vai capotar. Tá acelerando, Zika. Tá acelerando, Zika. Tá acelerando, Zika. Pô, nós podia ter gravado aquele dia, né, velho? Nossa, gente. Ó, Félix. Depois eu te passo o meu canal, você deixa na descrição, viu, boy? Não, velho. Pra quê? Você nem viu. Não, mano. Você nem colocou vídeo ainda, cara? Não. Ó, cara. Eu tava renderizando um monte, daí dei o pau no Sony Vegas. Aí eu fui baixar de novo, não baixou. Vou baixar de novo. É macumba do Zika. Só que não. É que ele ficou com inveja. O Wellington tá muito rápido. Ixi. E eu tenho que ficar atrás do Zika? Cadê? Ó, mano. Tô em 50 pra vocês. Eu tô em 60. Qual do Zika? Tá em 110. Coitado. Zika tá comendo pão aí, do lado pelo teletom. É bolacha. É bolacha de Dona Tonha. É bolacha. Aham. Vai, tio, pegar Barça. Vou dar um rolê de Barça. Não é balsa, não. É trem, né? É balsa. Aqui é balsa. Aqui é balsa. Ué, isso tá na minha voz, cara. Eu não gosto disso. Por que você acha que tá voz feia, mano? Eu acho. Eu também acho. É que no vídeo eu fico com uma voz de homem. Tá tão viado. O que a gente fez. Ó, mano. Falta muito pra vocês chegarem em mim. Cara, eu tô tentando você. Ó, um pouquinho eu bato na tua bunda, cara. Oi, você vai bater no meu bumbum. Tá se mostrando corintiano. Mentira. Não, mas eu não sou corintiano, boy. Eu não falei que você era. Ah, toma aí, velho. Oi, pessoal. Voltei. Tudo bem com vocês? Não. Tudo sim. Até mais ou menos. O cara entrou no meio do vídeo aí, galera. Esse aí é o Victor Pires do Toy Gamer. Só que não. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Ô, mano. Vai pegar o primeiro ou o segundo barquinho? É o primeiro, né? É pra Felix Turner. É o primeiro barquinho. Eu não vou atravessar o Zika, não. Pega o primeiro. Se não for, todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto. Beleza. Onde vai um, vai o bom de tudo, boy. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, deixa eu falar que é o segundo. Acho que é o segundo, hein, boy. Não é, boy. É o segundo, mano. Falta 94 quilômetros, boy. É o segundo, velho. O outro segundo ia ajudar direto pro Felix Tom, mano. Mas, não, ele tá em Felix Tom, a 120 metros. Tá na contramão, o Wellington. Foda-se, eu sou especial. É, isso você já sabe, cara. É, mano, ele é especial, ele é do Teleton. É, eu sou da tua casa. Minha casa é do Teleton, não. É a casa do Zika que é o Teleton. Só que não. É a casa da sua avó. Pô, não fala da Ana Maria assim, não, mano. Minha avó, a casa é do céu, velho. Minha avó tá morta, mano. Então, para de esculhambar com os outros, seu otário. Olha o Zika tá bravo hoje, moço. Tá bravo, revoltado. Travessei no meio dos barulhos, dos cones ali, mano. É dois, mano. Eu peguei contra a mão. Capotei. Para de brigar com... Ah, lá. Demorou. Demorou. É mentira, é mentira. Tá na frente aqui, ó. Cê sabe... Ah, bom, se ele tivesse capotado, por quê, né? Quando é story game, cala a boca aí, eu não vou mudar. Zika, vai cortar com isso. Ah, não, não, não. Ô, Marvola, eu acho que eu tô contra a mão. Sei lá. Vé, na mão da esquerda. Cidade já visto. Não, eu tô na faixa da esquerda, porque a estrada não tem mão não, boy. Claro que tem. Para aí, pra você ver. Claro que não, é faixa. Descer a mão no tacar, você vai ver essa mulher. Respeita. Mas eu sei engolir seus dentes, você vai ver essa mulher. Sou bravo, hein? Ô, louco, sentiu que deslizou. Que diferente. Ô, véio, eu quero ficar perto do Zika, eu quero ver aí capotar nessas curvas, mano. O Eric tá muito rápido. Nossa, mano. Vamos, Zika, se o Eric já virar, aqui aí, Zika. Vou passar o seu, mano. Você tá por agora? Ó, breca aí que eu parei aqui na frente, o Zika tava chorando. Mentira. Vamos, Zika, vamos, Zika. 103 por hora, eu tô com 23 toneladas, olha pra turma, mas tu tá com... Tô com 6 toneladas. Será possível que eu vou ultrapassar o Wellington? Pode diminuir, porque eu tô a 50 por hora por causa do Zika. Que é perigoso ele tombar nas curvas. Não, então fica a 10, então. Você que é reto, eu sei, velho. Nós já tá atrás de você já. Ah, beleza. Então pode acelerar? Nós já tá te encoxando quase aqui. Opa, sai daí, boy. Os caras querendo comer meu carro em almoço, velho. Função errada, ir pra cima de mim, hein. Esse é até o título dessa viagem. Como? Viagem da zoeira. Como? Ou se não, colados atrás. Como? O que você come, ô? Você não come nada, não. Ah, não. Eu ia falar pro meu pai que você tá fazendo bullying comigo. Foi mal, cara. Eu não queria te bullying, não. Foi mal. Não vai rapo, nego. Sai daí, boy. Não, leve as coisas por trás. Não. Fez. Cala a boca. A melhor coisa que você faz da sua vida, boy. Ah, fica brigando com os amigos vai ficar com a rodinha suja, tá? Deixa você. Ah? Fica passando os amigos pra trás vai ficar com a rodinha suja, tá? Mano, porque eu ia passar uns amigos pra trás, boy. O que eu fiz? Mano, você tá na frente. Nossa, mano. Braca o caminhão, filha da puta. Pronto. Braca o caminhão. Pronto. Tô falando se tiver parado vou passar o C, mano. Vou esperar o C mais, não. Ferrou, caralho. Não liga o caminhão. Ah, ligou. Vou passar o Zic. Vamos ver, eu vou ficar fazendo... Vou ficar fazendo zigue-zague na pista que ele fica vindo pra passar. Eu te levo pra oficina. Vai, eu e C junto. Moço, o Zic passou que não é o foguete do meu lado, moço. Toma. Bateu. Oh! Ah, os caras, mano. Faz eu brecar. Ah, não, velho. Toma no cu. Passa, chorão. Não, pode ir também. Cara, aí não deu certo. Vai dar lado, música. Ah, velho. Não peguei essa. Só de longe. Só peguei de longe, só, mano. Mas o que que aconteceu com o Zic? O que que aconteceu com o Zic? Ele tá aqui em cima do Moria. Vai fazer graça, tontão. Batesse tudo e eu cheirar igual um bebezão, por isso que eu passei voado, né? Ah, que dó do Zic. Não, 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 não. Ah, vou computar. Agora você já vai ficar nem esperando eu. Ai, cala aí. Faz batida seu, Ed. Oi? Você para do nada, mano. Eu tô aqui na rotatória. Então, tô atrás de você. Nossa, mano, é que eu tava esperando o Zica. Preciso esperar, não. Bora ver se aguenta acompanhar eu. Eu aguento, você só não sei o Zica. Eu tô com 23 toneladas, você sabe o que eu sei. Esqueceu que eu tô mais leve e o mesmo caminhão que você. Eu tô com 25 toneladas, vai chorar? Eu tô com 6. 9, 9. Carga de carro, né? Tô com 9, pra não piorar. Eu tô com 6, eu tô com 25. Só não vou passar por respeito. E o Zica deve estar lá atrás, não. Vou fazer as curvas sem brecar, hein? Pra você ver como eu sou piloto de fuga. Eu sirvo para participar do Velozio Furioso. Vamos esperar o Zica. Calma aí, filho. Oi, oi. Sirvo para participar do Velozio Furioso, rapaz. Não tem boca. Pô, mano, tá pegando fogo aqui na casa, véi. Pô, mano. É fogo ou tá chovendo? Já é pessoa pegando fogo na tua casa, jogando no Eurotruque. O que, feio? Sai correndo, leva meu notebook comigo, moço. Olha o Zica aí, vamos embora. Filha da puta! Qual batia em mim? O Zica, olha o doidão do Eurotruque. Olha a palhaçada. É reto, viu, Zica, doente. Eu vou entregar minha carga, né? Eu vou... Eu vou... Comprar a garagem. Olha, doente do Eurotruque. Na contramão. Todo mundo na oficina, hein? Todo mundo na oficina, hein? Pode crer. Que isso, velho? Conseguiu ser, mano. Só não para... Ah, só não para. Ah! Carga no mesmo lugar? Eu vou virar aqui. Também. Ah, então pode estacionar lá. Eu vou ver o que tá acontecendo. Já volto. Não, vai. Eu vou gravar assim. Não, não. Já volto. Dois segundos. Espera aí, rapidão, então. Porra, de risada é essa, velho? Oxi. Ah, eu vou ficar por outro. Oxi. Risada do Zica, parece. Só que não. Eu sou o pai do Jair. Eita porra, mano. Que foi o fogo arel do cão. Tá bom se fosse o fogo arel. Você tava aí. Não é na minha casa, não, Feio. É que eu moro perto do centro. Daí você desce um pouquinho reto. Tem tipo um negócio de cana, tá ligado? Daí colocaram fogo na cana. E tem os postes lá, mano. Vai acabar ainda de ir na tua casa. Aí não me dorrecer. Cala a boca, seu macumbiira do cão. Tá capa. Só falta que eu vou acabar a energia aqui em casa agora. Eu vou dar tanta risada, mano. Se não é que você vai voltar. Pronto, fraco. Você tem viagem pra onde? Se acabar a energia aqui em casa, eu tenho que assistir TV, cara. Assistir TV sem energia. Que porra, mano. A televisão aqui em casa é errada, isso. Se acabar a força aqui em casa, tem como eu entrar na recém normal, seus bu. Lógico que tem. Eu uso notebook, pega internet no meu celular. Ah, mas daí se a operadora tivesse internet. Mano, é... Internet no celular é tipo... É vivo on, tá ligado? Entendei vocês. Tô indo lá pra oficina. Eu não sei onde que é, mas eu acho que eu tô errado. É, pro outro lado, Alex. Tá lá. Tá logo um upset. Calma aí, eu tô respondendo as mulher aqui no Facebook. As mulher não, as... Minhas colegas. Cê fraga que cê tá na contramassão. É o extravegão. É, ué. Oi? Tá conversando com o Kuzica aí no celular? Não. Extravegão, ué. No celular tá perdido pra casa, no celular não tá, não. Cadê o seu urso? Tô aqui na oficina. Ahn? Dá aí pro set aí. Eu que eu vou... Eu vou orcar na contra mão mesmo. Nada é assim, mano? O cara tá sendo possuído lá, mano. Chama um padre. Porra, chama... Chama o padre, Jesus. Chama o padre... Que medo aí, mano. Posta aí, Zika. Hã? Posta aí. O seu arrombado aí era eu, viadão. Que que fiz, fi? Não. Nossa, eu falei arrombado, o cara já achou que era ele, velho. Eu perguntei o que que eu fiz. Falou o urso arrombado, não? Falei o que que eu fiz? Não, falei urso, cara. Falei o seu arrombado. Nossa, velho. Falei o seu arrombadão. Eu vou mutar o seu. Você já finalizou o vídeo, urso, ainda não? É, eu falei tchau, pessoal e tal. Já falei isso aí. Ah, só porque, ah, não, vai tomando teu cunce e ramela. Ah, vai se fodeu, filha da puta. Finalizei ainda não, seu cara. Não, eu tô encostando, eu tô encostando, karma. Tá de noite. Anda logo com essa desgrama. Eu sou cego à noite, velho. Eu não enxergo. E eu perguntei alguma coisa? Então, né, Zika? É. Ah, Zika. Toma! Fez, você não fala assim na minha negra ou não? É o que é, Zika? O Zika. Hein, o Zika vai cortar a câmera pra tua casa. Ó, Zika, já tá fazendo tudo já, viu? Já tá cortando, já tá botando fogo. Só que você foi lá cortar. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo de ATS Online. Um comboizinho pequeno aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostou, deixa aquele like aí. A gente sabe se gostou, velho. Se gostou, galera, deixa o like aí. Se inscreva aí no canal. É, vou deixar o canal novo aí do Wellington. Aí na descrição, galera. Então, valeu. Fui, valeu. Fui, valeu.